Pronto, moleque, cheguei do nosso 4 metros, mais um vídeozão começando aí, mano esse barulho não tem pra ninguém, que satisfação Mais um vídeozão começando, já deixa muito like aí, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, certo? Conteúdozinho de carenada hoje, por quê? Porque tá trânsito, mano, e aqui em São Paulo os corredores são bem estreitos, tá ligado? Eu acho a carenada melhor do que a África pra corredor, mano, passa bem mais fácil, eu tenho mais costume, então acaba sendo o que eu prefiro mais Não sei se minha voz tá estranha, é porque eu tô com um clareador na boca, fazendo um clareamento nos dentes Eu tô fazendo um que é um gelzinho, tá ligado? É o mais pica que tem, mano Já fiz aí, cachorro, suave, aí sim, hein? Olha, mano, olha pra frente, doido, quase que ele bate no carro, vocês viram? Quase que ele bate, mano Mas foi por pouco, mano Mano, por pouco ele não bate no carro Mano, já aconteceu, já O seguidor meu vim dar um salve Nunca quando eu tava gravando, sempre eu tô de carro A pé, enfim, aí eu Voltando ao assunto, né? E eu tô com um clareador na boca, mano, fazendo um clareamento Aí é tipo um Um negocinho que fica na No dente, tá ligado? Em cima e embaixo, então tipo assim Meio que atrapalha um pouco pra falar, mas tá suave Tem hora que dá uns Choquinhos, sabe? Já fiz todo tipo de clareamento, mano Já fiz a laser E esse é a primeira vez que eu tô fazendo Mano, clareou Muito mais, muito mais Tá ligado? Só que é mais trabalhoso Você tem que ficar fazendo Aí tem o O gelzinho tem uma porcentagem de alguma coisa Que eu não sei o que é Que é o que Que é o tipo Um produto forte pra clarear E aí tipo assim, é Você começa com 10% Depois sobe pra 12%, 15%, 16% Aí depois 22% E aí vai, tá ligado? E aí mano, hoje em dia Eu tenho um dentista muito bom, mano Que é o Dr. Marston Ele é japonês, tá ligado? Ele é professor Deu aula na USP muitos anos O cara é Tipo assim Pós-graduado, doutorado MBA lá fora E o caralho O cara é muito pica E ele tem tipo assim Eu já falei pra ele Doutor Faz um Instagram, mano Faz um Instagram Ele é não, Vini Eu tenho muito paciente Ele me chama de Vini, né? Meu nome é Marcos Vinicius Eu tenho muito paciente já Não dou conta de atender e tal E... E não foi ele que fez minhas lentes Tá ligado? Eu me arrependo de não ter feito Eu me arrependo Não de ter colocado Mas de não ter feito com ele Tá ligado? Ele é muito bom, mano Mas vambora Aí eu vou trocar minhas lentes Minhas lentes é... Dentes de contato, né? Do dente Colocar umas lentes mais bonitinhas Mais harmônica com o meu sorriso Com o meu formato de rosto E ele é monstro, tá ligado? Ele é mestre na parada Não tem um cara melhor que ele Pra fazer, sabe? E ele já falou pra mim Ah, tem esse e tal Os dentistas preferem o a laser Porque... Acho que o custo-benefício Pros dentistas é melhor O a laser, tá ligado? Pra eles é mais barato fazer E mais rápido, né? Só que o efeito Ele não dura tanto tempo O lente acaba amarelando mais rápido E realmente, mano Eu já... Tem dois meses que eu fiz Aí eu parei na metade Tipo, de teimosia Clareou bastante Aí eu, ah Tá suave Não vou fazer mais não Aí viajando E o caramba Aquele primeiro grauzinho Do dia, né? Mandei uma relizinha ali Só pra sentir, mas Tem alguns lugares que tá meio Tá molhado o chão Que choveu Aí tem que vir ligeiro, né? Mano, esse dia eu não mandei um grau aqui Coloca a força tática Os caras brotam do chão, né, mano? Sempre antes de eu mandar grau Eu olho pra trás Eu venho ligeiro, tá ligado? Mas os caras O nome já fala, né? Força tática O nome já fala Força tática Os caras, viado Tá sempre num posicionamento tático Resumo Não vi os caras Mandei Baixei, acelerei Quando eu entrei Numa ruazinha que eu vim entrar Na marginal Os caras do meu lado já, mano Do lado Vai, vai, vai Calma, não tava gravando Tava de piruzinho Eu só fui resolver uma resposta Aliás, não Só fui deixar um bagulho Na casa da minha sogra Aí, mano Papo, vai O cara já veio bravo Ele vira e vira No grau Aí ele, pô Tava empinando aí, né? Falei, pô, mano Eu tava Trabalho com a internet E tal Faço conteúdo Aí encontrei um seguidor meu O cara pediu pra eu dar um grau Mas eu empinei Porque eu quis Eu gosto de empinar Porque se não você fala Ah, eu empinei Por causa do que o cara pediu Os caras vai descolachar, tá ligado? O problema é que eu empinei Porque eu quis, tal Mano, o cara olhando Na bolota do meu olho E a moto? Tá em dia? Não, tá em dia Mano E fala Inclusive, mano Não achei o documento dessa moto Preciso parar a moto aqui E pedir o documento Pro meu despachante, mano Bem lembrado Eu vou até parar ela aqui Num lugar de estratégia Esqueci, mano Não achei o documento da moto Vocês acreditam? Mas a moto é zero Se os caras puxarem pela placa Eles encontram meu documento, tá ligado? A moto é zero com a M Documento de 2023 Tudo bonitinho Enfim Acabou que eu nem mostrei o documento da moto Nem precisei mostrar a CNH Só trocando ideia com os caras, tá ligado? Olho no olho O cara me liberou, mano Verdita? O cara me liberou O cara ainda falou assim, ó Ele falou Você tava dando grau, né? Eu falei Tava, tal Aí ele falou Só eu tô te liberando Porque você é sujeito homem Você não tentou jogar ele no nosso olho Porque tem uns Como é que eles falam? Uns malos aí Que a gente sabe que o cara Enfinou E o cara fica com conversinha afiada Falando que a embreagem escapou Que a moto subiu sozinha E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem moto Aí eu falei É Não, eu já falo a verdade Aí ele tá certo Pode ir embora Acredita, rapaziada Só na ideia, mano É isso aí Fica de aprendizado pra vocês Fala sempre a verdade E não é sempre também Que você vai escapar, né? Falando a verdade Às vezes você só vai Às vezes só Tipo assim, ó Eu falo a verdade por quê? Eu já tô na merda O cara Ele perguntou Tava empinando, né? Ele perguntou É só pra te pegar a mentira Tá ligado? E aí te fritar Aí você já fala a real, mano Os caras já te veem com outros olhos Tá ligado? Os caras não te veem mais como tipo assim Um moleque Um otarião Os caras falam Não, o cara é homem O cara assumiu o erro dele Já era Pá Mano, olha o avião Como passar perto dos prédios, velho Tá indo pra Congonhas Esse aí, ó Vambora Tá bem trans, tá vendo? Agora é 6 horas da tarde São Paulo 6 horas da tarde, filho Estávamos em Dubai Esse dia Mas Dubai é uma fita de trânsito Rapaziada Acredita? Dubai é trânsito demais, mano O dia inteiro é trânsito, velho Mas é muito da hora Muito da hora Muita coisa pra fazer Tá ligado? Muita coisa pra fazer Muito passeio Muito rolê A cidade é bonita, tá ligado? Os prédios Muito lindos Meu, que lugar Fantástico, velho Inexplicável Só indo pra vocês Entenderem, mano À noite A cidade Linda demais, mano Muito prédio Muito carro lá E pouca moto As motos que eu vi lá Entregador do iFood Motinha normal Vi umas CGzinha diferente lá Tipo umas 150 Mas não Não há que a gente vê aqui Igual o meu motor Só que outra Outra estética Muita moto elétrica E moto grande Eu só vi Não vi nenhuma Eu vi uma BMW 1300 Inclusive vou postar o vídeo aí no shorts Uma análise Falei que o cara pediu pra gravar O cara deixou gravar a moto Uma 1300 E S-Head de rodo De monte Eu vi S-Head Muitas S-Head mesmo Das antigas Não vi nenhuma S-Head nova E uma Suzuki Aquela GS GSX Sabe? Naked Então vi uma dela Também é uma S-Head Não deixa de ser uma S-Head Só essas Mas nada de Nada de diferente não Não vi nenhuma CBR Não vi Não vi R1 Não vi a Má Não vi Não vi Não sei qual que é a fita Se eles não gostam O que que pega Tá ligado? Mas deu bom mano O rolezinho da hora Pô Vocês viram aí os vídeos No canal Ferrari Não sei se eu postei ainda Se eu vou postar Mas Procurem aí Que eu vou soltar uns car vlogs De Ferrari De Lamborghini Coisa linda mano O filé do filé Pedi o documento da moto agora